Olá, amores, a parte do Senhor a todos, tá gente? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo no canal e hoje vai ser mais um vídeo de comprinhas, comprinhas para o lar, específico aqui pra o quarto. Então, tô aproveitando a oportunidade, já tô gravando aqui no quarto, porque se der no final do vídeo eu já mostro pra vocês o resultado, como ficou, certo? Foram só três itens aqui pro quarto, que eu estava realmente precisando bastante. E é isso, espero muito que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, é super importante aqui pra ajudar no crescimento, na divulgação do canal. Se é novo no canal, também já deixa aquele like aqui, tá? É super importante, eu vou ficar muito grata. E já quero também te convidar a ficar aqui comigo fazendo parte da nossa família, vai ser um prazer ter você por aqui. Então, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e faz um comentário, certo? Gente, eu compro já há um tempo no site Marisa, né? Que no caso tem a Marisa Casa, onde tem muitos produtos de várias marcas lá na loja online. E eu gosto bastante de comprar, chega tudo certinho, às vezes tá com frete fixo de R$5,99, inclusive o frete foi R$5,99 dessa compra. Olha só o pacotão, mas são só três itens, tá? Mas olha o tamanho desse pacote, gente. Enorme, gigante, né? Mas é assim mesmo. Olha só, gente, deixa eu só feio aqui o negócio aqui, tá, gente? Rapidinho. Então, gente, vou aproveitar e tirar lá uma foto pra fazer a capa pra vocês. Vou abrir aqui, certo? Essa conta chegou rápido, tá, gente? Eu vou deixar aí na tela pra vocês quando que eu comprei, certo? Porque agora eu não tô lembrando, desculpa o barulho, ó, mas tava bem facinho aqui de abrir. Vou deixar tudo na tela pra vocês, o valor, o quanto que eu paguei de frete também, tá? Mas no frete eu lembro que foi aí R$5,99, às vezes tá com frete grátis, depende muito. Então, gente, eu tava precisando muito de travesseiros, muito mesmo. Os meus tão bem feinhos, bem precários mesmo a situação. E eu comprei dois desse aqui, inclusive até me arrependi, porque era pra ter comprado um pra minha filha também. O filho dela também já tá precisando ser trocado, né? Então eu comprei esses dois. Ele fala aqui que é mais firme, tá, gente? Extra firme. Mas ele é bem macio, ó, bem macio, mas realmente ele é mais firme. Porque eu não gosto daquele travesseiro que afunda muito, fica igual ali quase com a cama. Eu gosto de um travesseiro que realmente seja um pouco mais firme. Esse é o travesseiro suporte extra firme, é, macnetado. Exclusivo tecido toque em seda, 300 fios. Fibra leve, macias e confortáveis em níveis de suporte médio. É ideal para acarretar a postura de quem dorme de lado e prefere o travesseiro mais firme. É no meu caso, tá? Então eu gosto muito de dormir de lado e gosto desse travesseiro mais firme. Ele é de fácil manutenção e pode ser lavado a máquina. O tamanho dele é 50 por 70. Tecido 100% poliéster. Poliéster, enchimento e fibra poliéster, sim, é, se, siliconizada. Essa marca aqui é Drons, acho que é assim que fala. Olha aqui, ó, gente, o tamanho dele aqui é medida. 50 por 70, vai a máquina de lavar, extra firme. Gostei, tá, gente, da qualidade aqui. Espero que dure o tempo, pelo menos o tempo necessário, mas parece que tem um acabamento bom. Ó, o tecido dele, não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo, por conta da claridade. Ele tem, tipo, umas listrinhas assim, ó, umas mais brilhantes, outras mais foscas. Dessa marca Drons aqui. E como eu falei, é 50 por 70. Então, ó, tem um enchimento bem bacana, muito gostoso, tá, gente? Gostei. Então foi dois desse aqui. Depois tenho que comprar um pra minha filha. E na minha cama são quatro travesseiros, só que dois estavam em uma situação bem mais precária. Então a gente vai trocando há um pouco, tá, gente? Então, ó, foram dois assim. Desculpa o barulho, tá? Esse aqui daqui a pouco é tudo clássico, pra não atrapalhar aqui o vídeo, não ficar gigantesco com poucas coisas. E uma capa que já era pra ter comprado há muitos anos. Às vezes a gente compra tanta coisa e acaba esquecendo do essencial, né? Pra ter uma durabilidade melhor, porque colchão é uma coisa que não é tão barata. Então a gente cuidando vai durar muito mais. É agora que eu resolvi comprar depois de anos e anos. Mas enfim, antes tarde do que nunca, né, gente? Assim já dizia minha avó. Então esse é o Altenberg. Tamanho queen branco. Um protetor de colchão, tá? Com elástico impermeável. É o toque acestinado. Mede 1,58 por 1,98 por 40 centímetros de altura do colchão. Eu acho que é isso, tá? É... Para colchão com altura de até 35 centímetros. É... Aqui tá falando que é 40. Tecido 100% poliéster. Tecido 60% polipopileno. Não entendo muito bem. 40%. Enchimento 100% poliéster. E aqui tá sim as informações, tá, gente? Ó. No tamanho queen. Certo? Aqui a medida, ó. 1,58 por 1,98 por 40 centímetros. Que seja aí o colchão de altura máxima de 40 centímetros. Eu creio que seja isso. Aqui tá as informações. E é um protetor de colchão, gente. De colchão. Quase não saía. E vem aqui nessa bolsinha aqui. Que eu acho maravilhosa pra você guardar as coisas aí. Inclusive agora do Natal, sabe? As coisas pra desmontar a árvore. Você já reutilizar. E ela é assim. Pessoal. Protetor de colchão. Ó, gente. Ela é assim. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Não dá pra ver muitos detalhes. Mas tem esse elástico assim. Por dentro é tipo aquele um TNT. Ó. E tem como se fosse um plásticozinho. Espero que não faça barulho ao deitar. Mas eu vou colocar e já faço o teste pra vocês. Assim, se faz algum tipo de barulho. Mas eu acho que não, ó. Aqui é onde fica o centro, não faz. E aqui tem assim, ó. Essa borda com elástico. Pra tá vestindo o colchão. Gostei, gente. Agora eu vou ver se cabe. Mas eu gostei do tecido, ó. Do material. Ele é matelaçado assim. Bem bonito. Gostei bastante. Agora vamos ver, né, gente. Os valores pra vocês aí na tela. E se tiver link, eu deixo na descrição. Então, bora lá. Tá, moores. E olha só o resultado. perfeita, eu não sei como que a pessoa compra tanta coisa e ainda não tem que comprar um protetor pro colchão mas com certeza estarei comprando outro porque eu gosto de ter duas peças pelo menos, porque aí quando tirar uma pra lavar, já coloca a outra gente, o acabamento tem uma qualidade um toque muito macio aproximar aqui pra vocês verem, ó não faz barulho, sabe que incomoda gostei bastante e cobre bem, meu colchão ele não é tão baixo, ó, tá ele não é tão baixo e cobriu bem, ó, se fosse um pouco mais alto ainda tem tecido aqui, ó, tá vendo o elástico dele também tem um acabamento muito bom, um elástico firme então também com certeza olha só ó, tô subindo aqui pra vocês verem a marca do colchão aqui, ó subindo pra vocês verem que ainda se fosse um colchão mais alto caberia então se tiver link eu deixo pra vocês na descrição e gostei, viu gente apaixonada aqui porque renova o colchão, não é isso aqui o outro lado, ó, falta esticar direitinho mas que ficou muito bom de todos os lados, tá ali foi que eu saí enfiando aqui pelos cantinhos só pra vocês verem mesmo, tá mas ficou assim, agora vou pegar os travesseiros pra vocês darem uma olhadinha mais de pertinho então agora vamos ver aqui os travesseiros que a minha companhia sabe que eu gosto não só de mesa posta mas também de cama posta e os travesseiros estavam precários eu não quero nem mostrar pra vocês pra vocês não ficarem horrorizados mas estavam horrorosos e também não tava mais enchendo as capinhas, as almofadas tudo tem a validade, né gente colchão, travesseiro tem que ser trocado a cada dois anos e o meu já tinha passado disso então, ó como ficou bem cheinha aqui a capa do travesseiro coloquei só uma pra vocês verem olha só, gostei muito, gente da qualidade o outro eu deixei sem pra vocês também ver o detalhe mais pertinho como que ele é muito macio mas firme ao mesmo tempo tá então gostei bastante gostei olha aqui a marca e aqui o tamanho, né como eu tinha falado pra vocês 50 por 70 ai gente, deixa eu mostrar a pessoa é detalhista quer mostrar tudo pertinho pra vocês pra vocês pra vocês não ter dúvida tá olha só 50 ó ó meu pai aqui gente 50 por 70 tá certo então assim, ó qualidade top costura ok costura de ótima qualidade o acabamento perfeito e aqui também vocês conseguem ver, ó aqui é as medidas, tá da cama queen então caso você tenha dúvida ela é 1,58 por 1,98 tá a cama queen e o colchão na descrição tá falando pra 40 cm e ainda vocês viram que cabe até pra um colchão mais grosso e amores o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado cheiram no coração fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí Obrigado.